E ele continua com outra pergunta. Boa Vista, o Grid, são empresas de tecnologia? Depende do que você considera, certo? A gente costuma falar isso. Eu costumo falar, a gente coloca bastante isso aqui no canal. Existe muita vontade, só um gole de água aqui. Existe muita vontade para lidar com as coisas de querer colocar numa caixinha. Eu não entendo muito bem qual é a diferença de a gente chamar NeoGrid e Boa Vista de empresa de tecnologia ou chamar a NeoGrid de uma empresa de cadeia de sofrimento e a Boa Vista de uma empresa de data analytics, de análise de dados. Qual é a diferença que isso faz? Eu não consigo entender, você entende? Então, assim, as duas empresas envolvem tecnologia. Assim como a Klabin. Você chamaria a Klabin de uma empresa de tecnologia? A Klabin tem um laboratório todo de desenvolvimento de várias tecnologias com relação à utilização de celulose em vários tipos de formas de lidar com material diferentes. É uma empresa de tecnologia? Ah, Cassino, mas ela vende papel. Sim, mas aquele papel envolve uma tecnologia considerável, certo? Então, assim, ah, mas ela é indústria porque ela fabrica algo. Sim, NeoGrid fabrica software. O fato de não ter uma forma física e ser byte quer dizer que não está fabricando. Então, assim, eu me prenderia menos na questão de qual é a caixinha de nomenclatura que a gente coloca as coisas e procuraria fazer o quê? O que eu faço no canal aqui, certo? Cada análise é uma análise diferente, sem botar nada em pacotinho. A gente vai e entra na Boa Vista e entra na NeoGrid e não avalia como, ah, como no caso da Boa Vista estamos aqui com a NeoGrid. Não, não, não. A NeoGrid é uma operação que tem as suas especificidades que estão vinculadas ao seu setor. E aí, quando eu falo setor, não estou falando tecnologia, estou falando vinculado à cadeia de suprimento, à software as a service, software como serviço e por aí vai. A Boa Vista tem as características dela e está vinculada às questões dela. Eu não tenho necessidade alguma de ficar mesclando e jogando coisas diferentes no mesmo pacote. Isso não me causa... Isso causa na minha análise um downgrade. Isso causa na minha análise uma redução simplista da capacidade avaliativa que eu tenho. Então, assim, acho que você pode chamar as duas de tecnologia? Pode, mas a diferença que isso faz para avaliação da operação é zero. Certo? A diferença que isso faz é que vai fazer você conflate, vai fazer você botar no mesmo lugar duas operações que poderiam ser avaliadas de forma separada e tendo muito mais ganho na análise efetivamente do que você vai tomar como decisão no futuro do que olhar elas como se fossem iguais, pares, tá? Porque não são pares. Claramente não são.